No seu perfil, Fabiola Nascimento mostrou para todo mundo como foi a comemoração do primeiro aniversário dos filhos gêmeos, o Roque e o Raul, muito fofos. Foi um grande dia de festa na casa da família Nascimento Dantas. Para celebrar essa data tão especial, Fabiola mostrou a festa bem intimista que eles prepararam para os dois pequenos, com direito a um bolo bem decorado com bolinhas coloridas. Ela também se declarou para os filhos, um ano de mãe e pai. Um ano inesquecível e cheio de novidades. Um ano do maior sentimento já sentido, cheio de amor e de leite. Primeiro ano de Raul e Roque nessa casa que chamamos de Ninho. A vida é generosa demais, se derreteu ela.